Fala pessoal, Luiz Martins falando pro odd de terça-feira, treino de aquecimento hoje. A gente tem duas séries de 10x10x10, são 10 lunges, 10 burpees e 10 squats. Vou fazer duas vezes isso aí, beleza? Bom aquecimento! Pessoal, mobilidade de hoje, tá? A gente vai ter Ralph Lotus na parede, ou se você estiver sem querer encostar na parede, você pode não colocar o pé na parede. Eu vou estar mostrando nos vídeos, tá? Aí a gente tem o Rainbow Stretch, a gente vai sentar no chão, abrir a perninha, jogar a mão pra um lado, depois pro outro, beleza? Depois a gente tem alongamento de quadríceps, quadro stretch, e aí a gente tem o Stand V-Stretch, com a perna aberta, em pé, a mão vai lá na frente, lá no chão, beleza? Boa mobilidade pra vocês! Fala pessoal, odd parecido com o odd de ontem, tá? Na mesma métrica de intervalos, só que agora a gente vai ter 3 séries, tá? De 40 segundos de exercício e 20 segundos de intervalo, só que agora a gente vai fazer na sequência normal, não igual ontem que a gente fazia uma série inteira pra cada exercício, tudo bem? Então a gente vai repetir o primeiro exercício, o segundo exercício, o terceiro exercício, na sequência e depois repete isso 3 vezes, beleza? Então o primeiro exercício... Aí a gente tem a corridinha, um high knees com um burp, são 6 high knees com um burp, 40 segundos fazendo 6 high knees com um burp, descansa 20, vai pro segundo exercício. Segundo exercício é pop squat, então são 40 segundos fazendo pop squat, é como se fosse um polichinelo agachando sem mexer os braços, tá? Terceiro exercício é flexão com o knees to elbow, é como se fosse uma flexão de braço junto com o mountain climber, beleza? Vai fazer a flexão de braço e aí você toca o joelho no cotovelo, depois direita e esquerda, flexão de braço, joelho no cotovelo, direita e esquerda, beleza? Depois a gente tem o V-seer up, tá? Single leg V-seer up, alternado, tá? Então vai fazer o abdominal canivete tocando uma mão só com uma perna, depois direita e esquerda, uma mão com uma perna, direito, uma mão com uma perna, esquerda, uma mão com uma perna. E o último exercício a gente tem o plank thrusters, tá? Então a gente vai fazer a posição de prancha e vai dar os dois joelhos na direção do cotovelo, bate e volta, certo? Não precisa fazer sem trocar o pé no chão, é com o pé no chão, tudo bem? Como se fosse o knees to elbow, direita e esquerda, só que agora vai ser os dois, pá, pum, na posição de prancha. Acabou a série, 20 segundos direto, vou repetir tudo mais uma vez, beleza? Obrigado. Beleza? Bom treino aí pra vocês.